A caravela vai cruzar o mar, a hora é essa, Levin chegou e levantou as velas, vamos lá, o Vascão tem peça. Agora, o fundador dos Templários, um homem conhecido na nossa comunidade portuguesa, meu amigo de há muitos anos, foi através do Anselmo que eu recebi o convite com muito prazer, e eu vi o Anselmo, nesses anos todos, ele apenas apoiar duas ou três situações dentro da nossa colônia portuguesa. E se ele está apoiando o Levin, é porque ele tem um pensamento além de todos nós, porque ele conhece. Então, eu apoio o Levin porque eu acredito que é o único candidato realmente que tem capacidade administrativa pra gerir o Vasco. Ele é o único candidato que dois anos antes já está correndo atrás de recursos, pra quando chegar, sentar na mesa de diretor, de presidente, ele já ter dinheiro pra tomar as ações necessárias. Também é o único candidato que eu vi na história do Vasco de apresentar um projeto, que é o projeto Somamos, que é, vamos dizer assim, a materialização do que ele vai fazer no Vasco. Por isso eu apoio o Levinciano. Ser Vasco é se orgulhar de uma história de glórias, de conquistas, de recordar a Libertadores da América. O rei da mídia vascaína, ele que aparece em todo o planeta quando as pessoas querem mostrar a força da torcida do Vasco. Grande Piru, que prazer te rever. Prazer é o meu, né, nós que já estivemos juntos aqui no programa Assim é Portugal. Eu que sou fã do programa, né, sou português também. E é um grande orgulho estar aqui hoje no evento do Levinciano e falando novamente com você. Por que apoiar o Levinciano? Então, eu sou vascaíno acima de tudo, né, e eu acho que é assim que o vascaíno deve sempre se posicionar, deve pensar. Eu na última eleição apoiei outro candidato, mas eu me sinto no direito e eu acho que todas as pessoas precisam mudar caso realmente a gente tenha uma perspectiva de um futuro melhor pro nosso clube. Eu acho que não restam dúvidas para o vascaíno que procurou ouvir todos os candidatos que o Levinciano é o melhor candidato que nós já tivemos na história recente política do nosso clube. Um cara altamente capacitado, com o networking que nenhum outro candidato possui. E aí, presidente? Como é o que você vai agora? Agora eu vou pra Londres, amigo. Lá conversar com o banqueiro amigo Niel, que está intermediando a negociação com a Cataria Ways. Depois eu vou pra Milão, nomeio com a Infront, empresa de compra de Neyman Ways. E depois, rumo a Barcelona. Convidado pra ir a Barcelona. E a viagem não termina. Continuo sem passagem de volta. Meus filhos morrendo de saudade. E eu também. Na vaia da Vasco. Um grande ídolo do clube de regatas Vasco da Gama. Pela primeira vez eu tenho a oportunidade, já tive, de cumprimentá-lo. Porque eu torci, gritei muitos gols dele. E no momento que ele jogava, eu residia até em Portugal. A saudade era sempre maior. A torcida era sempre maior. Valdir, técnico hoje de futebol. Vascaíno. Por que você aposta no Levin, Valdir? É, na verdade eu conheci o Levin através do seu Morão. É um cara que tem uma vida muito boa. Tem um emprego muito bom. Tem um nome limpo. Financeiramente, é um cara que tem um potencial muito grande. Conhecimento de empresas nacionais e internacionais também muito grande. Quando eu o conheci, o seu Morão me apresentou todas essas características. E nós sentamos, eu, o seu Morão e o Levin. Ele me passou tudo aquilo que ele gostaria de fazer dentro do Vasco. Se você me perguntar hoje, o que vai acontecer no Vasco no futuro? Não sei. Ninguém sabe. Sei nem se vou estar vivo. E repito isso sempre. Mas as propostas dele são boas. O conhecimento dele é gigantesco. E eu tenho hoje convicção e apoio o Levin devido a essas características que ele tem hoje. Por que o seu apoio? Então, o apoio do Arquiba Vasco ao Levin se deu devido ao... O nosso grupo já estava cansado dessa polarização da política do Vasco. Então, nós estávamos buscando uma terceira via. E o Levin é essa terceira via. E os pilares dele de pacificação, inclusão, são muito importantes para a gente poder mudar o Vasco. E é nisso que o nosso grupo acredita. Por isso que a gente apoia o Levin. E os projetos dele concretos também. Isso contou muito na hora da gente definir nosso apoio. Levin Siano é disparado o melhor candidato que apareceu na política do Vasco nos últimos 20 anos. É um cara preparado, uma carreira de sucesso. Entendido de gestão, sabe tudo. Já tem um projeto pronto, calçomamos. O Levin é disparado o candidato mais preparado. É o candidato que vai trazer a renovação que o Vasco precisa. Nesses últimos 20, 22 anos de tanto problema que a gente teve. E é o candidato que tem o melhor programa, o Somamos, que está resgatando para o Vasco todos os valores tradicionais que a gente teve desde a fundação. É por isso. Em primeiro lugar, vamos tentar entender o que é o Somamos. Somamos é um conjunto de projetos, um planejamento estratégico efetivo para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um grande acelerador de receitas. Nós vamos ver que hoje um dos nossos grandes obstáculos é conseguir melhorar a nossa receita. Ele foi construído através de uma lógica de mercado. Ou seja, ele não foi construído através de uma abstração intelectual. Ele não foi construído através de uma ideia de Vasco que você tem. Nós fomos ao mercado, nós encontramos pessoas do mundo todo, empresas do mundo todo, potenciais parceiros, potenciais investidores. E tentamos ver o que seria possível de ser desenvolvido em favor de um clube poderoso como o Vasco, mas muito cambaleado nos últimos anos. Então, tudo aquilo que é proposto no Somamos vem a partir de uma lógica de mercado. Vem construído através daquilo que o mercado sinalizou que era possível ser oferecido. Ou seja, não foi uma estratégia de venda. Foi uma pesquisa do que é possível ser comprado. Então, nesse particular, o Somamos se distingue de qualquer outro projeto à medida que ele foi, ele se inicia, ele se origina no mercado. Ele é também a proposta de um novo modelo de negócio. Nós entendemos que isso é vital para o Vasco hoje, porque o modelo de negócio que o futebol brasileiro como um todo está praticando é um modelo que está ultrapassado, está antiquado, especialmente no nosso clube. Então, nós chegamos à conclusão de que não adianta quem irá lá ser o presidente se não tiver um novo formato, se não tiver um novo modelo de negócio. Então, o Somamos, ele propõe também um novo modelo de negócio para a gestão do Vasco, especialmente para o futebol brasileiro. Lembrando que Somamos é uma sigla de Somos o Maior do Mundo Sim, que é a visão de Vasco que a gente tem. Nós vamos falar isso aí em uma das apresentações mais lá na frente, quando nós propomos uma nova identidade organizacional para o clube. O Somamos, enfim, ele apresenta uma solução financeira ou soluções financeiras para o Vasco. Por que vocês acreditam no projeto do Levin? Bom, o Levin mostrou ao longo de um ano e alguns meses que nós estamos juntos com o Somamos, que realmente é o único candidato melhor e mais bem preparado que acho que nos últimos 20 anos a política do Vasco teve. Então, eu acredito no Levin, o nosso grupo Malta do Vasco também acredita, tanto é que estamos fechados com ele, estamos focados nele para levar essa eleição em novembro para o Vasco dar ganho. Qual o seu sentimento hoje em ser vascaíno? Eu estou com esperança de renovação para 2020 com o Levin, porque a gente precisa de mudança e acho que vai dar Vasco, o Levin 2020. Mais um momento bacana e emocionante para nós que torcemos pelo Vasco da Gama, que tem muita história. Ali vocês vão saber um pouco mais dessa história, dessa ligação do Clube de Regata Vasco da Gama com o grande expoente da música brasileira do passado. Aqui viveu Pixinguinha. Isso. Aqui viveu Pixinguinha. Que era vascaíno, não era doente, era saudável. Isso. Vascaíno saudável. Eu via muito isso nele também, que se chamava Pai Santana. O Pai Santana que me deu muitos conselhos no Vasco também. Sabe, meu filho, que eu gosto muito de você. Eu via isso também nele, a mesma, o mesmo Vasco no coração dele, na mente dele, como o do Pixinguinha, né? Que eu não tive o prazer de conhecer, mas pela música que a gente vê zoar por aí, a gente já imagina o fenômeno que era o compositor, o autor, saudável Pixinguinha. Vascaíno. Eu sei que muita gente tem procurado a senhora, principalmente em épocas de campanha, pra visitar e ter um depoimento. E também sei que a senhora só está abrindo as portas da vossa casa pra apoiar o Levin. Por que apoiar o Levin? Por conta do meu irmão. Meu irmão, Paulo Roberto, trabalhou no Vasco há muitos anos, né? E agora, inclusive, ele está em casa e ele trouxe até a mim e eu falei, não, estamos juntos. Por que você acredita no projeto do Levin? Olha, Deus sempre falou pra mim, dentro do meu coração, dê uma oportunidade. Se você não está conseguindo, Paulo, dê uma oportunidade a Pedro, que a Pedro vai conseguir, né? Ele é um presidente que é afeição do São Januário, do clube regata Vasco da Gama. Tá aí, depoimento de quem viveu muitos anos no Vasco da Gama. Por que apoiar o Levin? É muito simples. Apoiar o Levin porque o seu discurso de dois anos pra cá é o mesmo caminho do percurso. Ele tem uma voz única. Ele não se violenta. Ele tem uma direção. Ele tem um caminho que fazia um Vasco grande, fazia um Vasco pungente, fazia um Vasco forte. E vocês sabem por quê? O Vasco tem pressa. Vai da Vasco, leva em 2020. Então se a gente pega a média, a média de colocação, ou seja, se você soma todas as posições na tabela no Campeonato Brasileiro desde 2001 e divide pelo número de anos que aí estão, a tabela, a classificação média é 12º lugar. 12º lugar. E aí vamos ver que coincidência interessante. Somos o 12º lugar em receita. A nossa posição média no Campeonato Brasileiro nos últimos 20 anos corresponde exatamente à nossa colocação em arrecadação no Brasil atualmente. Avante Vasco, ergue a bandeira. Meu São Januário, tu não é de ver. Me voamos leve, avante leves. Ergue a bandeira. Vão com o presidente. Ele não é de brincar. É um homem sério. Levem 2020. Vai da Vasco. Você, que é a dama do nosso grande artilheiro pré-candidato, que não pode estar conosco, falaria para os torcedores do Vasco da Gama, onde seu marido fez grande sucesso e é muito querido, por que apoia um leve? Ah, eu acho que, em primeiro lugar, pela pessoa que ele é. Nós conhecemos ele há mais de 20 anos e a gente fala dele com todo carinho e amor. Uma pessoa leal, competente, dedicada. E desde que ele começou isso, é do fundo do nosso coração que a gente sentiu de apoiar. Então, vascaínos, vamos lá, apoiem o Levem, votem nele. Ele é o melhor para o nosso Vasco. Vamos fazer o nosso Vasco grande de novo. E você? É Vasco? É Vasco? É Levem na cabeça. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Por que apostar no Levem? A gente aposta no Levem porque ele é uma pessoa altamente preparada para estar assumindo o clube de regatas Vasco da Gama e uma pessoa íntegra, ficha limpa e tem um projeto magnífico para o nosso Vasco. Agora um depoimento de um estudante, um torcedor que quer ver o Vasco sempre campeão. Por que você apoia o Levem? Porque eu quero ver o Vasco sendo um time disputando campeonatos importantes, sendo um time no topo da tabela, entendeu? Não quero ser zoado no colégio. Quero ser um time bom, entendeu? É isso. Então, nós vamos homenagear a você, Vascaíno, de coração, com aquela música que todo mundo, quando a criança já nasce, ela já começa a cantar. Puxa. E atenção Vascaínois! Ao Vasco nada! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 a turma é boa, é mesmo da fuzaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vasco!